Fala, gamers! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Nivaldo e aqui eu falo tudo sobre Cloud Games, mas hoje eu vou dar uma outra dica para vocês, que de repente você pode usar para jogar ou não, mas a ideia é pagamentos via WhatsApp. Você já viu funcionando? Você sabe como que você integra o Nubank com WhatsApp ou, de repente, outro banco com WhatsApp? Então se liga nesse vídeo, se inscreve agora que eu vou te ensinar, então se inscreve, deixa um like e confere aí. Abrindo aqui o Nubank, vocês vão ver que vai ter uma opção, mudou a marca, está diferente, a logo, tudo. E olha só o que apareceu. Você pode vincular o teu Nubank para fazer pagamento, fazer transações pelo WhatsApp. Isso mesmo, você pode enviar e receber dinheiro sem sair da conversa que você está no WhatsApp. Isso é muito legal. Então os pagamentos no WhatsApp são seguros, rápidos e sem tarifa, o que é muito importante. Tão fácil quanto mandar um bom dia no grupo da família. Vamos ver como é que é? Quero conhecer. Envie e recebo dinheiro pelo WhatsApp sem nem precisar sair da conversa. Então aqui tem um exemplo de como é. É fácil de usar, você cadastra seu cartão do Nubank no aplicativo do WhatsApp e é fácil. Eles estão deixando bem claro que é fácil. Você pode pagar os amigos também. Seguro e confiável. Seu cartão é protegido por um código de segurança único. Assim suas informações são protegidas, disponível quando você precisar, em qualquer dia, qualquer hora, mesmo no final de semana e de madrugada. Então esse recurso de pagamento no WhatsApp é oferecido pelo Facebook Pay. Isso é muito importante. E processado pelo Facebook Pagamentos e pela Cielo, que deve ser da onde vem toda a segurança, né? Vamos ver como é que funciona? Cadastrar no WhatsApp. Serviços de pagamento ativado. Agora você pode configurar o Facebook Pay no WhatsApp para enviar e receber pagamentos. Se preferir, toque em OK para configurar mais tarde. Ir para pagamentos. Facebook Pay. Começar. Como eu faço? Novo pagamento. Transfira dinheiro para seus amigos e familiares. Converse o WhatsApp usando o Facebook Pay. Começar. Envie e receba dinheiro com segurança. Use seu cartão de débito para fazer e receber transferências na sua conta bancária. Protegido por um PIN. Envie dinheiro para seus contatos no Brasil, que usam dos cartões participantes, sem taxa para transferência. Então aqui ele vai mostrar os cartões participantes. Banco do Brasil Visa. Banco Inter Mastercard. Banco Bradesco Visa. Itaú Mastercard. Next. Mercado Pago. Nubank. Cicred. Whoop. Tem vários. Vamos continuar. Termos de compromisso. A gente nunca lê, mas é bem importante, né? Porque você está dando aí teus dados bancários para o pessoal do Facebook. Mas tudo bem. Vamos nessa. Crie um PIN. Essa parte eu vou dar um pausinho. Beleza. Deseja usar a impressão digital? Sim. Usar a impressão digital. Confirmando seus dados. Nome completo. Certifique-se de que seus dados sejam iguais ao do seu documento oficial. Aqui eu também vou dar um pause, galera, para vocês não verem meus dados. Olha só. Depois que você coloca teu nome e teu CPF, ele vai pedir o teu endereço completo. Agora, depois do endereço, ele está pedindo os dados do cartão. Aqui que eu imaginei que fosse ser automático, né? Que o aplicativo do Nubank fosse mostrar para mim. Mas ele não mostrou. Então, eu vou ter que cadastrar na mão. Depois que eu cadastro o cartão, ele está pedindo para verificar. Vamos ver como é que funciona esse processo. Aplicativo do banco, se estiver instalado no aparelho, ou então para o meu e-mail. Vamos direto com o aplicativo do banco, porque eu acho mais seguro. Insira o código de verificação enviado para o app do seu banco. Pode ver que lá em cima já apareceu uma notificação do Nubank, hein? Vamos lá. Cartão verificado. Você já pode usar esse cartão para enviar e receber dinheiro com o Facebook Pay. Caramba, que legal. Vamos ver aqui como é que a gente faz. Já tem solicitar relatório. Vamos fazer um teste. Facebook Pay, nenhum histórico de pagamento. Aqui embaixo tem um botão de novo pagamento. Aqui a gente com certeza vai escolher a pessoa. E eu vi num vídeo que a gente pode mandar pela conversa. Então, se eu clicar aqui, olha só que legal. Quando a gente clica, aparece a opção pagamento. Pagamento. Vamos mandar... 100 reais? Não. Vamos mandar 1 real. Vamos ver. Testando o pagamento do WhatsApp pelo Nubank. Vamos ver se vai dar certo. Enviar. Vou mandar por ali. Pagar. Pediu a digital. Foi. Enviei 1 real para o meu amigo. Está sendo processado. E é muito fácil. Quando clica, aparece todas as transações aqui do pagamento. Bem interessante. Lá em cima já tem um monte de notificação do Nubank. Então, olha só. Tudo que eu recebi, que eu cadastrei, o meu código e depois eu paguei. Foi muito legal. Funcionou muito bem. Estou achando muito massa, galera. E aí? Deixa aí no comentário o que você achou desse vídeo. O que você achou dessa integração. Lembrando que funciona com outros bancos também. Beleza? Valeu, pessoal. Até o vídeo. Esse foi bem inovador. Tchau, tchau.